Olá, com o Nildo, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e como vocês já estão vendo aí, ó, o meu forno que eu fiz Fiz aí, pessoal, esse assentosinho de bloco deitado, tá? Esse lateral aqui, pessoal, eu coloquei madeira Porque... É, eu comprei essa chapa, só que saiu pequena E eu vou dizer pra vocês de que chapa é essa aí, essa chapa aí Chapa tava muito caro, é chapa mesmo de ferro É, chapa nova E... E o Arquidá também, como nós chamamos, aquele redondinho, estava muito caro Aí eu comprei essa chapa aqui Mas antes, pessoal, vai aí no canal aí Se inscreve, compartilha, deixa o seu like aí, comenta também Vai aí também, pessoal, no meu TikTok Tá, pessoal? Curte aí, vai lá no meu Instagram Segue lá pra fortalecer aí, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O forno como foi, ó Vou mostrar, vou dizer pra vocês daqui a pouco já aqui Fiz ele aqui, ó Com a saída aqui Vocês podem ver aí, não sei se dá pra ver Deve estar escuro Então tá aí, pessoal, esse forno aí, ó Ele tá com um metro Ele tá com um metro por um e dez Tá Então, pessoal, ele saiu muito bom aí, ó Aqui eu ainda vou Eu vou colocar aqui ainda, ó Uma cerâmica aqui Pra ser o lugar aqui de passar a farinha daqui pra cá Porque nós temos o processo aqui Desasar a farinha E jogar pra aqui, pro outro torrar Tá, pessoal? Aí Aqui foi o suspiro que eu deixei, pessoal, ó Lá pra sair a fumaça Então, ele entra pela aqui Aí, em vez Era pra ele sair pra cima Só que eu não coloquei pra cima Eu tô colocando ele pra sair aqui, ó Dá também Os dois tem aí Ele sai todos os dois aqui Aqui o outro forno É o outro forno aí, ó Esse aqui, pessoal Vocês podem ver aí, ó Essa chapa Essa chapa é um teto de Kombi Aquelas Kombi mais antigas Um teto de Kombi, ó Uma chapa que é forte Aí eu comprei ela Aí quando você toca fogo Ela sai a tinta Essa daqui eu já coloquei fogo, ó E essa daqui ainda falta ainda Tá com a tinta Mas ela vai sair toda, ó A tinta e a massa aí, ó Tá, pessoal? Ó Pra semana aí Com fendejo Vai ser a inauguração aí, pessoal Vou mostrar pra vocês tudo aí Tá aí Nosso fornozinho aí Isso agora falta mesmo Só torrar a farinha Aqui já sentei já O motor aqui, ó Dessa banca Com a bolina aqui, ó Que é de Nós passarmos a mandioca, ó Aqui tem o comedor aqui, ó A gente chama-se comedor Que ele regula aqui a passagem, ó Fica ali, ó Não tem falha quase nenhuma Passar bem fininha aí Fazer uma farinha boa Ainda falta fazer a caixa ainda Depois que fizer a caixa Eu vou mostrar pra vocês tudo aí Direitinho, tá, pessoal? Então É isso aí, pessoal Se inscreve aí no canal TikTok Segue lá Dá essa força também no Instagram, pessoal Tá? Instagram aí Tudo na roça com o Nildo Meu TikTok também aí Vai ficar aí O link aí do meu TikTok Do Instagram pra vocês Tá, pessoal? Então foi esse Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos Vou mostrar o vídeo depois Na inauguração aí Pra vocês verem Tchau